Música Salve minha tropa, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Rapaziada, é o seguinte, iniciando mais um videozão, segundo vlog do canal, molecada, é isso mesmo Eu acabei de gravar um vlog pra vocês e tô gravando a continuação desse vlog Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like Que isso fortalece demais, fechou? Então galera, vamos lá, vlogzão de hoje, deixa eu fechar aqui Quem viu o último vídeo aí, viu como que o tempo tá hoje, olha só Hoje tá pura água, São Pedro não tá perdoando, tá chovendo demais Olha o estado do campo ali na frente, tá empossado já de tanta água Então rapaziada, vamos dar continuidade no nosso vlogzão aí Agora eu tô indo em outro local, tenho que fazer algumas correrias Até a gente finalizar o dia hoje Então vamos lá, vou colocar a GoPro na cabeça, vou conversando com vocês nesse vlogzão E seja o que Deus quiser, vambora Vamos lá então, molecada, deixa eu colocar o cinto aqui Coloquei a GoPro na cabeça e agora simbora gravar o vlog de vocês Galera, seguinte, deixa eu apagar a luz aqui Estamos saindo aqui do campo Eu acabei de receber a notícia que hoje não vai ter jogo, galera O pessoal ia jogar hoje, mas foi cancelado devido a chuva que vocês estão vendo aí Tá chovendo demais hoje aqui na minha cidade, molecada Pra quem não sabe, eu moro em Joinville Essa cidade fica em Santa Catarina É a maior cidade de Santa Catarina É bem grande aqui a minha cidade, tá rapaziada Como eu falei, é a maior de Santa Catarina Mas aqui em Joinville a gente tem um certo Um sério problema, rapaziada Com chuva Aqui é considerado uma cidade que chove demais O pessoal até apelida essa cidade aqui de Chuville Porque chove muito Lógico, né? Tem sol também, como toda cidade Faz calor, tem verão Mas chove muito mais do que nas outras cidades Pelo menos é o que o pessoal fala Assim, pra mim é normal, né rapaziada Porque como eu moro aqui Como eu convivo nessa cidade Pra mim isso aqui é normal Mas quem é de fora diz que chove demais aqui Que não é normal não Enfim, fazer o que, né? Mas seguinte, galera Acabei de receber a notícia que não vai ter jogo Como eu falei pra vocês Então, hoje À noite Basicamente eu não vou trabalhar Não vou trabalhar no campo, né? Na verdade eu vou tirar pra fazer umas coisinhas Que tem pra fazer em casa E se der Se der Não é de certeza, rapaziada Se der Eu gravo um videozão pra vocês à noite hoje Mas vamos ver Não é de certeza Agora, rapaziada Agora é o seguinte Eu tô indo agora num local Que Não fica muito longe aqui Mas eu tenho que ir ali Porque tem um carro nesse local Isso mesmo, rapaziada Tem um carro Tem um carro que Eu tenho que Ir ver esse carro É de um É de um parceiro meu Eu tenho que ver esse carro E Eu tenho que ligar esse carro Porque esse carro tá parado há um tempo já Na verdade é uma caminhonete Ela já tá parada E tem que Eu tenho que ir lá Dar uma ligada Pra ver se ela tá com bateria Se não tá descarregada a bateria Porque Provavelmente essa semana Eu vou precisar dela Então eu tô dando um pulo lá Pra Ver já se tá com bateria Se não tá com a bateria riada Enfim Então se embora lá, galera Se embora lá Outra coisa, rapaziada Outra coisa Eu já falei no vídeo passado Sobre isso E tô E vou falar mais Vou falar de novo nesse vídeo É Pra quem tá vendo os vídeos agora Beleza Mas pode ser que tenha uma galerinha Vendo vídeo aí Que já viu vídeo Do meu canal antes, rapaziada O que que acontece? Pra quem não sabe Eu já Eu já tenho esse canal Há algum tempo Há alguns meses Quase um ano já Já tem mais ou menos Quase um ano Que eu comecei a postar vídeo Nesse canal Só que eu parei Por um tempo, molecada Por quê? Por questão de tempo Por questão de É Tempo pra pensar no que gravar Então eu acabei parando E agora Agora eu decidi voltar Mas com alguma coisa Que eu conseguisse gravar Meio que direto pra vocês Alguma coisa que eu sei Que eu não vou pegar E parar de gravar de novo Do nada Porque eu não vou ter ideia E conteúdo Que é o vlog Né, rapaziada Eu Eu tenho Eu sempre Tô saindo Tô Fazendo correria Do dia a dia E aí eu decidi Gravar um pouco Disso pra vocês Né, tem dia que Não muda muita coisa Mas tem dia que eu tenho Que em outra cidade Fazer alguma coisa Um bate e volta Alguma coisa Né É que nem semana passada Semana passada Eu tive que ir numa cidade Próxima aqui Pra buscar uma máquina Que eu comprei Uma máquina de Cortador de grama Que eu comprei Né, se eu estivesse gravando Já Eu teria gravado pra vocês Mas Né, não gravei Besta não gravou Enfim, rapaziada É esse o tipo de vídeo Que eu tô Tô querendo trazer Aqui pro canal Né Já tô perto do local Aqui Tô chegando próximo Do local já E Aqui, ó Vou falar pra vocês Né Se vocês estão assistindo Vocês não conhecem Aqui a gente tá chegando Perto do aeroporto De Joinville Galera, assim Não se Assustem Na verdade Não dá de vocês ver muito Mas não se assustem Só que assim, galera O aeroporto de Joinville Como eu falei no início Desse vídeo Joinville é a maior cidade De Santa Catarina A Santa Catarina é conhecida Por Por ter praia bonita Né, por ser um estado Bonito Um estado turístico Realmente Realmente Santa Catarina É muito bonito Mas a cidade de Joinville É uma cidade muito industrial Que não tem tanto ponto Assim De turismo E Vou falar pra vocês Rapaziada O aeroporto De Joinville É Feio, galera É pequeno Tipo assim É um aeroporto Que não 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 combina com a cidade Porque Ele A cidade É a maior cidade do estado Tal Deveria ser um aeroporto melhor Aqui, ó É o aeroporto, galera Deixa eu mostrar pra vocês Eu vou virar a cabeça Isso aí que vocês estão vendo É o aeroporto Só que A parte do aeroporto Agora não vai dar de vocês ver Porque tá chovendo É bem pequenininha O avião Os aviões aqui Saem de uma em uma hora São bem poucos voos Que tem na cidade Então nessa parte Aí do aeroporto A cidade de Joinville Não é muito Legal Não é uma cidade Que tem um aeroporto Tão movimentado assim Tão bonito assim Né Galera Olha só a chuva Tá aumentando cada vez Mais Graças a Deus Aqui na região É uma região Que não Alaga tão fácil A não ser a parte central Da cidade Que aí tem alguns pontos Que alaga Mas aqui não alaga tanto Rapaziada Lembra que eu falei Pra vocês da caminhonete Então acabamos de chegar aqui E ó Vamos ver se vai pegar Como eu falei Eu vim aqui testar A bateria dela Ver se tá pegando Pegou rapaziada Pegou Nossa senhora Deixa eu baixar o volume Ai socorro Nossa senhora Vai dar direito Autoral no meu vídeo Se não baixar o volume Olha só Se liga só no ronco E agora rapaziada Vamos dar continuidade Aí no nosso vlog Porém eu tô com problema A GoPro tá Com a bateria Em 25% E a bateria da GoPro Descarrega rápido E eu tô sem nenhuma Bateria reserva Na verdade não tem como Trocar a bateria dela Então Eu tenho que dar um pulinho Em outro local Vou gravar Talvez alguns clipzinhos Pra vocês Algumas takeszinhas Quando chega lá Aí eu gravo pra vocês Pra não correr risco De perder De eu perder vídeo De eu tentar gravar E não conseguir Eu vou tentar chegar Até lá Só que é meio longe daqui Tomara que eu consiga Chegar lá Porque tá chovendo muito Tomara que não tenha Nada empoçado Que me impeça De chegar até o meio do chino Então sim bora Vamos comigo Sous-titrage Société Radio-Canada I say your name, but you're not around I need ya, I need ya, I need you right now Yeah, I need you right now Don't let me, don't let me, don't let me down I think I'm losing my mind now It's in my head, down in my heart That you'll be here when I need you the most Don't let me, don't let me, don't let me down Don't let me down, don't let me down Don't let me down, don't let me down Everyone in me, all the time I really got you on my side But now there's nobody by my side I need ya, I need ya, I need you right now Yeah, I need you right now Don't let me, don't let me, don't let me down Think I'm losing my mind now It's in my head, down in my heart That you'll be here when I need you the most Don't let me, don't let me, don't let me down Don't let me down, don't let me down Don't let me down, down, down Don't let me down, down, down Don't let me, don't let me, don't let me down Então rapaziada, acabei de chegar no local que eu precisava chegar Como eu falei pra vocês, eu não consegui gravar toda a cena Porque a GoPro tá quase acabando a bateria E a GoPro acabou a bateria bem rápido Mas seguinte galera, olha o local que eu tô Na verdade é uma casa Terreninho aqui na frente Ó, eu vou me molhar um pouquinho Mas vale a pena que é pra mostrar pra vocês Coloquei o carro ali, ó Eu tô aqui nessa casa galera Eu tô aqui nessa casa, na verdade Eu vim aqui pra dar uma olhada Porque semana passada Eu estive passando veneno aqui No mato Como vocês podem ver aqui, ó Tem uns matinhos aí Eu estive passando veneno aí semana passada É... deixa eu secar a câmera aqui Pronto, agora tá melhor E aí galera Eu passei aqui pra dar uma olhada Se o veneno tinha matado ou não Enfim Mas eu tô vendo que não tem muito efeito não Na verdade matou alguns lugarzinhos, outros não É... você deve tá se perguntando, né Vocês devem tá se perguntando O que que é essa casa Mas de onde essa casa, Lucas? Que não mora aí É... na verdade galera Essa casa aqui Ela é a casa do meu falecido avô Né? Eu acho que eu nunca contei pra vocês aqui no canal Mas o meu avô já é falecido E essa aqui era a casa que ele morava Né? A casinha que ele morava Ó, como vocês podem ver ali dentro Ali naquela porta ali Fica a lavanderia Eu tô sem a chave da casa aqui agora Lá atrás ficava o local que ele ficava Que ele fazia Meu avô era marceneiro, né pessoal? Pedreiro, marceneiro Aí aqui ficava o quiosso que ele ficava trabalhando Ó Vocês podem ver Tem até umas telhas aqui ainda Ó Tá bem escuro aqui Não tem energia agora Deixa eu ver aqui fora E... Como eu tava falando pra vocês Essa casa aqui É do meu falecido avô, né? E... A gente tá vendendo essa casa Tô vendendo essa casa Né? A gente tá... A gente não queria tá vendendo ela Mas a gente tá precisando Levantar valores Né? Não tá fácil pra ninguém, né rapaziada? Então a gente tá vendendo Por isso que eu tô passando aqui Porque como vocês podem ver Como a gente não tá morando aqui Não tem ninguém morando Cria-se mato, né? Tem mata normal, ó Então eu passei veneno semana passada Mas... Pelo que eu vi aqui O veneno não... Não matou muito não Matou alguns pontos Mas não em tudo Então... É isso que eu vim aqui Fazer aqui, rapaziada Vim aqui nesse local Ver como é que tá Pra ver se tinha matado ou não Mas já vi que não Na verdade ele fez Matou alguns pontos Outros não Aqui tá o Siena Como vocês podem ver Tem garagem Aqui é a porta de entrada Vaga pra dois carros aí, ó Enfim Como eu falei pra vocês Essa aqui era a casa Que meu avô morava E... Infelizmente, né? Ele veio a falecer Já tem... Mais de um ano já Na verdade já Vai fazer dois anos Vezes que vem E até então A gente não tinha colocado Pra vender Tava alugada Mas agora a gente Colocou pra vender Porque a gente realmente Eu preciso vender essa casa Pra... Porque eu tô precisando Levantar valores, né? Tá aqui a casa Esse é o rolê de hoje, né? Rapaziada É... Eu acho que eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Na verdade eu não vou Encerrar esse vídeo por aqui Eu vou encerrar esse vídeo No caminho Vou colocar a GoPro na cabeça E vou encerrar esse vídeo No caminho Quando a gente estiver Voltando E agora eu já fiz O que eu precisava fazer Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, né? Rapaziada Segundo vlogzinho Nosso aí do canal Segundo vlog da série aí Espero que vocês Continue assistindo E continue gostando aí Deixe o seu like Isso ajuda pra caramba, né? Como eu já falei Deixe um comentário aí Se tiver alguma ideia de vídeo Achar um jeito Alguma coisa legal Que você acha Que fica legal pra gravar também Deixe um comentário aí Que eu vou estar lendo E vou estar analisando Fechou? Então Vou voltar pro carro Porque olha só A chuva não para Um segundo, rapaziada Olha só Olha ali como é que tá a rua Rapaziada Então Como eu falei pra vocês Que eu ia iniciar esse vídeo No carro Tchau casinha Vamos se Se embora agora Né, moleque E Seguinte, galera Então esse foi o vídeo Foi mais um vlogzão Aí pra vocês Né? Como eu falei Esse aqui é a continuação Do primeiro vídeo, né? E Espero que vocês tenham gostado Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Do estilo de vídeo Espero que vocês tenham gostado Da takezinha Que eu fiz pra vocês aí E assim, rapaziada Se tu não é inscrito Vou pedir mais uma vez Te inscreve no canal Se caiu de paraquedas Nesse vídeo Deixa o teu like Que isso fortalece pra caramba E Deixa o comentário aí Apoiando Fechou, rapaziada? Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Tchau